E aí galera, estamos mais uma vez no Sumaré Arena Music e a TV Agita acompanhou de camarote o show do cantor mais tafado do Brasil. Acompanhe a partir de agora as imagens e a entrevista do cantor Wesley Safadão. E aí galera da TV Agita, estamos aqui com o cantor mais querido do Brasil, ele que está sempre de camarote, de ciroque, é Wesley Safadão. Tudo bem meu querido? Tudo bem, tudo bem, bom demais. É um prazer estar aqui com você. Wesley, conta pra gente pessoal da TV Agita, você que já fez participação especial no Big Brother Brasil, já cantou pra todos os estados do Brasil, cantou nos Estados Unidos, fazendo uma turnê incrível nos parados de sucesso. Qual é a sensação de entrar no palco a hora que abre a cortina e todo mundo gritando o seu nome? Cara, é muito prazeroso assim, a gente tá, como você falou, a gente tá rodando o Brasil inteiro, fazendo vários shows em cidades novas, estamos tendo o prazer de voltar à Cidade de Sumaré, fizemos no ano passado. E assim cara, tá maravilhoso a energia, o público, você falou, quando abre a cortina ali sempre é uma sensação diferente. Tenho certeza que fazer show hoje aqui na Arena de Sumaré vai ser diferente do primeiro show que eu fiz aqui. Então assim, expectativa a mil, a mil, a mil. Eu jurei dar amor pra alguém e ela jurou me amar também, mas me deixou jogado e chorando. Mas eu não sei viver num mundo assim, e quem quiser tomar conta de mim, eu estou livre. Mas eu não sei viver num mundo assim, eu tenho medo de tocar com você. Mas eu não sei viver num mundo assim, eu tenho medo de tocar com você. Agora assista aí de camarote, eu bebendo gel Eu te dou na palavra, dançando em você de boneira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote, eu bebendo gel Eu te dou na palavra, dançando em você de boneira Eu te dou na palavra, dançando em você de boneira É um trabalho incrível e vem coisa boa por aí Conta um pouquinho pra gente do trabalho seu Agora um novo clipe com a Ivete Sangalo, participação especial Pois é, a gente gravou um clipe maravilhoso Eu já era fã da Ivete e fiquei mais ainda Não pelo fato de ela ter gravado comigo Que lógico que é um sonho Mas por ter conhecido mais ela Por ter tido a oportunidade de conversar De aprender E sempre que a gente se encontra É uma aula que eu recebo, sabe? Então assim, é muito legal ter esse contato E assim como eu gravei com a Ivete Já gravei com vários outros artistas Quero continuar gravando grandes parcerias E novos projetos virão em 2016 Como gravar mais um DVD, gravar outros clipes Então muita coisa boa Aguardem que é só o começo de muitas novidades aí do Safadão Coisa boa, você que arrasa nas redes sociais Vamos gravar um Snap? Bora! Pessoal aqui da TV Agito pra vocês Aqui ó Bora! Vai Safadão! Vai Safadão! Galera da TV Agito Estamos ao vivo no Snap Ao vivo aqui ó Galera tá gravando ali ó Beijo pra vocês viu Uou! Valeu galera Agora acompanha de camarote o show do Wesley Safadão É fixe É a live Enxergando estar emhhh Como Velha E pra ser minha dimensão Minha bebida Minha ser minha dimensão Se você não for E pra ser minha dimensão 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 Para a tia, para a tia Mais a parte, baixinha Antes de chegar e pegar 10% de Red Bull 10% de Água e pouco Tiro o pé do chão Um, dois, três, subindo Louco, 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 louco Pula isso, Maré Louco, 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 louco Eu sei que você não for Louco, 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 louco Libera geral, que é tudo novo Libera, não beija, deixa o sol te dominar Deixa a festa prometida, tem hora pra cá Você merece que achei Você merece que achei Seu chão foi bom de bares Foi tão bonito, quase que eu vou tá atrás Choro que sou um sol se ajoelho Pra mó praia saber Choro que sou um sol se ajoelho Ei, carai, na Globo Quero te perder Estou aqui com o Bruno, que curtiu o show do Wesley Safadão Ei, meu amigo, tudo bem? Beleza! Conta pra gente, o que você achou do show do Safadão aí? Cara, muito bom, não é a primeira vez que eu venho no show E assim, é safadão, né? É safadão, tem que vir todo mundo em peso, né? Vai, safadão! 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 Estamos aqui com a repórter Tatiana A repórter da TV Agito Conta pra gente, Tati, o que você achou do show do Wesley Safadão? Muito top! Hoje eu vim só assistir Eu sempre venho fazer as entrevistas com o cantor E hoje eu curti demais Vai, safadão! Gritei muito, hein, gente? É isso aí, de todas as músicas que você tava cantando lá Qual você mais gosta dele? Ai, camarote, voodavirote todas A gente curte tudo Vai, novinho, até no chão! Seu madrunga! Seu madrunga! Seu madrunga! Vamos perguntar pra ele, ó Você prefere que é a Dona Florinda ou o Wesley Safadão? Cara, o Safadão dá mais dinheiro Estamos aqui com a Rosiane, que é a fã número 1 do Wesley Safadão Conta pra gente quando começou essa paixão pelo cantor Em 2009 Rose, você ficou enfurecida lá na frente do palco Cantando todas as músicas, ganhou a toalhinha dele, né? Mostra aí pra TV Agito Com a foto, qual é a música que você mais gosta do Wesley? Camarote, né? Todo mundo gosta do Camarote, né? É isso aí, né? E da Nova, eu gosto também da Nova É a participação com a Ivete Sangalo? Isso Sim Então você assiste, acompanha tudo dele? Sim, tudo Estou aqui com a Amanda, que tá curtindo o show do Wesley Safadão Opa, vamos de novo Vamos de novo Estou aqui ao lado da Amanda, que está curtindo o Sumaré Arena Music Conta pra gente, você veio todos os dias Eu vim todos os dias, foi fantástico Sumaré cresceu muito, arrebentou com esse show, foi fantástico É, todos os shows foram ótimos, é, todos os shows foram ótimos, sexta a hoje e vamos vir amanhã também Bastante gente Bastante gente, organização, segurança, vale a pena vir os outros anos também, né? Foi fantástico Foi fantástico, vai ser fantástico, vale super a pena vocês conhecerem Gente, é sério Gente, é sério Me abaixa ali, sério Não, pera aí Fica de frente, fica de frente Fica de frente Música o coração é pequeno, mas o amor é grande sente só, sente só a galera, vai o mundo galera aí do full down Que Deus abençoe vocês, viu? Vou agradecer vocês no meu Instagram Beijo, Samaria Obrigado Obrigado Obrigado